Salve doutores, meu nome é William Reis, sou o criador aqui do Escola de Investidores e aí olha só, a gente vai continuar com esse quadro muito agressivo aqui no nosso canal que é o combate entre empresas, onde somente uma empresa vai se sair vencedora desse duelo, tá bom? Então, bora aqui com a gente. Seguinte, esse vídeo que a gente vai estar fazendo, ele é um vídeo educativo, então a gente não vai recomendar nada para vocês, tá bom? Então não pegue esse vídeo aqui, ah, achei legal essa empresa, vou comprar. Não, entende o que aquele negócio faz, tá? Não vai sair comprando por causa desse vídeo aqui não, tá? Então é um vídeo educativo, tá? E aí é o seguinte, manda aqui abaixo nos comentários sugestões aí para outras empresas, outros setores aí para poder a gente estar fazendo aqui o quadro combate ou então o analisando em 5 minutos que a gente faz também aqui no canal, tá? Peço também que você já se inscreva aqui no nosso canal para fortalecer a gente, a gente está quase batendo 2 mil inscritos, então vem aqui, se inscreve para dar aquela moral aqui para a escola e curte o vídeo, porque quando você curte, você ajuda o algoritmo a entender que esse conteúdo é relevante e ele manda para mais pessoas, tá? Seguinte, doutores, esse vídeo aqui, ele está sendo gravado em janeiro de 2021 e os dados mudam, tá? Eu fiz um vídeo recente com as mesmas empresas em agosto de 2020, já mudou demais os dados de lá para cá. Se eu for gravar esse mesmo vídeo aqui, lá em novembro, dezembro de 2021, com certeza também vai estar mudando os dados, porque esses dados são dinâmicos, tá? Então é importante você acompanhar a empresa e estar sempre ali de olho nos balanços, tá? Porque esses dados vão mudando e você precisa saber se a empresa continua boa. Então vamos seguindo aqui. Seguinte, vamos para o nosso terceiro combate e hoje vai pegar fogo, porque a gente vai estar falando sobre os bancos, tá bom? E aí, qual vai ser a sua aposta? Primeiro vamos conhecer quem vão ser ali os competidores, os lutadores nessa batalha de hoje, tá bom? E as empresas escolhidas vão ser ali os quatro bancões. Com certeza você já conhece todos eles, né? Mas a gente vai passar rapidamente aqui falando sobre cada um deles, tá? Banco do Brasil é uma instituição bicentenária, né? O segundo maior banco do Brasil em total de ativos, um negócio aí enorme, né? Bradescão, um dos maiores bancos do setor privado no Brasil, no total de ativos, né? E líder no mercado de seguros. Itauzão, presente ali em 18 países. E aí tem um foco em atividades de banco comercial, clientes institucionais e private bank. Inclusive o private do Itaú é o maior aí do nosso país, né? E o Santander, o maior conglomerado internacional financeiro aqui no nosso país, né? E o terceiro maior banco privado da Espanha. Então o Santander é um banco enorme, um banco gigante. Se você acompanha futebol espanhol, Barcelona, Real Madrid, você já deve ter percebido que eles patrocinam o campeonato nacional deles, né? Você vai ver lá sempre a figura do Santander porque ele é um banco espanhol, tá? Agora que a gente já conhece os lutadores, quem vai fazer ali o combate, quem é a sua aposta? Quem você acha que vai ganhar desses quatro lutadores? Vem aqui embaixo e comenta. Ah, Willian, eu vou apostar minhas fichas no Banco do Brasil. Não, eu vou no Bradescão. Ou então vou no Itaú usando a massa. Ou então vou no Santander. Vem aqui embaixo e comenta qual vai ser a sua aposta nessa luta de hoje. Mas não pode adiantar o vídeo, tá? Tem que fazer a aposta agora e no final você vê se você acertou ali na sua aposta. Vê se você vai ganhar, tá? Então beleza. Feito esse adendo, vamos começar o round. Sem mais enrolação. Round 1. Governança. Banco do Brasil está ali no novo mercado. Tem um free float de 49% ali nas ações. Estão bem interessantes, tá? Mas tem participação do governo, beleza? Então se você for entrar no Banco do Brasil, já tem que estar ciente aí dessa questão, tá? Porque às vezes o interesse do governo é diferente do seu. O seu interesse como investidor é que a empresa dê cada vez mais lucro para poder crescer o patrimônio e também distribuir dividendos. E aí você ganha nas duas frentes. O governo vai ter um viés social, né? Então às vezes se ele precisar forçar o banco a descer alguma taxa ali de juros para poder emprestar dinheiro mais barato, subsidiado, alguma coisa, ele vai fazer mesmo que seja ruim para o banco, tá? Então tem que averiguar essa questão aí de participação do governo, tá? Todas as quatro empresas aqui têm uma boa liquidez, beleza? Senão você consegue entrar e sair da empresa sem maiores problemas. Bradescão está no nível 1, então já é um aspecto ruim. Free float de 30% ali nas ações ordinárias e 97% na preferencial. E só tem 80% ali de tag along nas preferenciais, tá? Então aspecto ruim ali no Bradesco nessa questão de governança. Itaú está bem ruim aí, está no nível 1, 9% de free float nas ações ordinárias, 92% nas preferenciais e aí tem 80% de tag along tanto para a ordinária quanto preferencial, né? O Bradesco pelo menos tem 100% ali para ações ON. Santander consegue ser o pior de todos nesse quesito aqui, tá? Porque ele ainda está no tradicional, no segmento tradicional. 9% de free float na ordinária, 10% só na preferencial, tem unit, mas pelo menos tem tag along ali de 100% para preferencial e ordinária, né? Mas enfim, questão de governança aqui, o Banco do Brasil vai levar essa, né? Vamos agora para o nosso round número 2. Round número 2, lucros. Lucro e banco é um pleonasmo, né? Porque todos os bancos aí no nosso país, se ele está tomando prejuízo é porque ele é muito ruim, né? Porque no geral, os bancos sempre se dão bem. O melhor negócio que você pode fazer aqui no nosso país é banco. O segundo melhor negócio que você pode empreender é um banco mal administrado, né? Porque o banco sempre dá muita grana. E olha só, todos os bancos ali dando lucro constante e crescente, né? Olha só, Banco do Brasil, desde 97, não sabe o que é prejuízo e são lucros, olha só, crescentes, né? Bradescão, mesma coisa, desde 95, só lucros ali, ó, crescentes. Itaú, mesma coisa, desde 96 ali. Santander, lucros constantes e crescentes desde 2005. Então aqui a gente pode pular porque os bancos são muito lucrativos, né? Round 3, dividend yield e payout, tá? Olha só, os bancos normalmente costumam pagar ali bons dividendos, né? Até porque gera muito caixa, dá muito lucro, como a gente viu. Então essa parte aqui é interessante, olha só. Banco aqui do Brasil pagou 4% de dividendo ali no ano de 2020. E aí lembrando que a gente não fechou ainda o ano de 2020. Eu tô gravando isso aqui em janeiro de 2021, como eu falei, né? E ainda não saiu os balanços do quarto trimestre pra fechar o ano. Então isso aqui é um resultado parcial do ano de 2020, né? Então eles pagaram ali, ó, 4,4%, 32% foi de payout. Aqui o Bradescão pagou ali 2,94% pras ordinárias e 2,84% pras preferenciais dele, né? 94% ali de payout. E o que melhor pagou dividendo foi o Itaú, tá? Aí que na parte das ações ordinárias pagou 5,20% ali de dividendo. E nas preferenciais, 4,65%. E aí tem essa diferença porque as ações têm um preço diferente, né? A preferencial e a ordinária. Payout ali de 77%. E aqui o Santander foi mais fraquinho, né? Pagou ali na casa dos 2% de dividendo pras ações deles, né? E aqui nesse ponto, é interessante reforçar o que eu falei lá no segundo slide, que esses dados são dinâmicos e vão mudando, né? Eu fiz um vídeo falando só de dividendos. Vou até deixar nos cards aqui acima, mas eu fiz ali em agosto falando dos bancões, né? E aí quando eu fiz esse vídeo dos dividendos, o Banco do Bradesco e o Banco do Santander eram disparados ali os bancos que pagavam o maior dividendo. Então olha só, eles deram uma segurada mais ali nos dividendos, consequentemente caiu bastante. O Itaú que já vinha mantendo, manteve ali a casa dos 4, 5% e o Banco do Brasil é a mesma coisa, tá? Então por isso que você tem que estar sempre de olho, porque esses dados são dinâmicos, né? Seis meses atrás, Santander era disparado o melhor em dividendos e agora nesse quesito aqui está sendo o pior, né? Então fica de olho nisso aí, tá? Round número 4, rentabilidade, o ROI que a gente vai pegar e a margem líquida, tá? Seguinte, nos outros vídeos a gente tem que traga ali a questão da dívida. No caso dos bancos, não tem como a gente trazer dívida, porque o banco não trabalha com dívida. Quando ele pega a grana ali das pessoas que têm conta ali com eles, aquela grana ele não está pegando emprestado, é a grana do dinheiro operacional deles, é a operação do banco. E aí ele pega aquela grana e trabalha, né? Empresta, pega juros, o spread fica ali para eles, tá? Então por isso que o banco não trabalha com dívida, por isso que a gente não consegue ver o ROI ali dos bancos, né? Então a gente trabalha com o ROI. O ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido. Então quanto maior, melhor. Quanto maior, mostra que a empresa está tendo mais eficiência em gerar valor com o patrimônio líquido que eles têm. Patrimônio líquido é o dinheiro meu e seu, o dinheiro do sócio, né? Então quanto maior, melhor. No aspecto aqui do ROI, o Banco do Brasil está sendo melhor, com ROI de 13%, né? Bradescão, Itaú, 11% e o Santander com 12%, tá? Então os bancos aqui no Brasil são bem interessantes nesse aspecto. E a margem líquida é o seguinte, quanto maior, melhor. A empresa tem uma receita ali de 100% e ela tem ali um lucro líquido de 10%. Então ela tem 10% de margem líquida, né? Tudo que entra de receita, 10% vira lucro líquido. É o dinheiro que vai ali para a sua mão como acionista. Então margem líquida, quanto maior, melhor. Mostra que a empresa está sendo também eficiente. E aí olha só, Banco do Brasil, 11%. Bradescão, 14%. Itaú, 10% de margem líquida. E o Santander está sendo melhor nesse quesito ali com quase 20% de margem líquida, né? Então toda receita que entra ali para o Santander, quase 20% vira lucro líquido, que é o que vai para o seu bolso como acionista. Então, bem interessante, tá? E para finalizar, a gente vai para o nosso último round. Remuneração dos administradores. Muita gente não fala desse aspecto aqui, mas eu acho interessante trazer ele. Porque é o seguinte, tem muitas empresas que a gente já viu lá no Analisando em 5 Minutos, que a empresa é ruim, só que os administradores recebem uma grana muito alta. Ou seja, o que isso quer dizer para nós? A gente vai ser acionista de uma empresa só para ficar pagando ali para os outros trabalharem, né? E aí o cara está ganhando um dinheirão ali, os diretores, e você como acionista ganha nada, né? Fica só a ver navios. Então esse é um aspecto ruim. Então por isso que eu gosto de trazer aqui a remuneração dos administradores. Porque tem muita empresa top na Bolsa de Valores que paga um valor justo para os seus administradores. E tem muita empresa ruim que paga valores altíssimos, né? Então tem algo errado aí. E aí vamos aqui para os bancões. Essa parte de remuneração dos administradores, é bom que essa remuneração não seja maior do que 3% ali do lucro, né? Porque sendo maior, já começa a ficar um negócio ruim. Então olha só, Banco do Brasil, nesse período de 2020 que eu estou analisando, até o terceiro trimestre ali, tiveram um lucro de 15 bilhões. Olha só, na crise que a gente passou, os caras tiveram um lucro ali de 15 bilhões, né? E a remuneração ali dos administradores foi de 80 milhões. Isso aí não representa nenhum por cento do lucro. Então, bacana aí, Banco do Brasil. Agora, olha só o Bradesco, né? Tiveram um lucro ali de 14 bilhões. 1 bilhão foi só para remunerar ali os diretores, né? Isso representou quase 7% ali do lucro do banco, né? Então, se você é um diretor do Bradesco e está assistindo a gente aí, você deve ser multimilionário, né? Porque olha só, valor bem alto, né? 1 bilhão. E está usando 15 bilhões ali de lucro, tá? Lucro líquido. E pagou 380 milhões ali de remuneração. E o Santander, 14 bilhões, 300 milhões ali foi de remuneração. Então, a gente vê que o que mais foge aqui do normal aqui foi o Bradesco. E o que menor remunerou foi o Banco do Brasil, tá? Então, olha só, doutor. O seguinte, a gente terminou agora os 5 rounds. Quem será que vai ganhar essa batalha, esse duelo aqui no combate entre as empresas do nosso canal Escolas de Investidores? Fez a sua aposta lá no começo do vídeo. Vamos ver agora quem ganhou. Nota ali dos juízes. Vamos lá. Olha só. Aqui as 4 empresas. Governança. Quem ganhou foi o Banco do Brasil. Lucro. Todo mundo ganhou aqui. Todas as empresas são bem lucrativas. Dividend Yield e Payout. Coloquei aqui só para o Itaú, que foi o que melhor pagou aí nesse período, tá? Roy. Foi ali o Banco do Brasil o melhor. E margem líquida foi o Santander. Então, ponto aqui para os dois. Remuneração dos administradores. Com exceção do Bradesco. Todos os outros pagaram ali abaixo de 3%. Então, pontos para todos. E o grande vencedor dessa batalha é o Banco do Brasil. Ganhou 4 rounds dos 5 possíveis ali, né? Então, olha só. Banco do Brasil se saiu vencedor ali nesse combate, né? E olha só. Por causa disso, eles vão ganhar ali o cinturão aqui da Escola de Investidores. Olha só. Cinturão ali para o nosso Banco do Brasil. Querido Banco do Brasil. E aí, você acertou o seu chute lá no começo do nosso vídeo. Na hora que eu pedi para você fazer ali suas apostas. Quem apostou no Banco do Brasil, está sucesso. Ganhou dinheiro, né? Então, olha só, doutores. Seguinte. Vou reforçar mais uma vez. Não vai comprar as ações lá do Banco do Brasil só por conta desse vídeo. Isso aqui não é recomendação. Isso é um conteúdo ali educacional, tá? É importante a gente falar isso, porque às vezes o cara vê aqui o vídeo. Ah, gostei. Vou lá e compra. E amanhã a ação despenca. Aí o cara fica desesperado, vem reclamar aqui. Mas por culpa do cara. Porque todo vídeo a gente fala a mesma coisa. E não só eu. Outros educadores também fazem a mesma coisa, tá? Então, não vai fazer isso aí. Toma cuidado, tá bom? E muito obrigado por você ter ficado até aqui. Se inscreve no nosso canal. Se você gostou, curte. Manda para um amigo seu que gosta dos bancos. Tem conta em algum banco desse. Ou então trabalha em algum banco. Ou então está começando a querer investir. Está aprendendo sobre esse conteúdo. Manda para ele esse conteúdo, que aí você vai ajudar ele. E vai nos ajudar também, tá? Então não se esqueça de se inscrever. E é isso aí, doutores. Cordial abraço para vocês. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho